Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando Porto versão Vinho Compostilhar com vocês. Uma receita simplesmente maravilhosa e super especial pra você fazer pro seu Natal e Ano Novo. É uma mousse de pêssego super deliciosa e cremosa que não leva gelatina. E é feita com ingredientes bem baratinhos e é feita com apenas 4 ingredientes. Uma sobremesa super simples, fácil e rápida e que rende bastante. E é claro que todo mundo adora. Então lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. E para fazer a nossa maravilhosa mousse de pêssego, nós prestaremos de colocar aqui em um liquidificador Uma xícara de chá, lembrando que sempre minhas xícaras de 200ml, da calda, do pêssego em calda. E eu já vou acrescentar aqui também 5 metades de pêssego em calda. Eu estou utilizando esse daqui, mas a marca aí vai de sua preferência. Vamos acrescentar 50ml de suco concentrado de limão. Aqui deu o suco de 1 limão, viu gente? Vamos acrescentar uma caixinha ou latinha de 395g de leite condensado e uma caixinha de 200g de creme de leite. Agora a gente vai bater bem aqui por 1 ou 2 minutinhos. E vamos passar toda essa mistura que a gente fez da nossa mousse aqui pra uma travessa. E agora é só a gente levar pra gelar, pra ficar na textura de mousse e bem mais consistente, bem mais cremosa. Depois de cerca aí de umas 3 horinhas na geladeira, aí vai estar prontinho. Olha só gente, eu decorei aqui nossa sobremesa maravilhosa, nossa mousse com o pêssego em calda. E ficou assim bem linda, né? Ficou com uma textura incrível e todo mundo adorou. Então faz essa maravilha aí na sua casa que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Siga o meu Instagram que é Cozinhando por Diversão S2 e o TikTok também que é Cozinhando por Diversão. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Siga com Deus e fica de olho. E Feliz Natal e Abençoado Ano Novo. Feliz Natal e Abençoado Ano Novo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti